São 6h31, eu começo esse bloco com tudo o que foi destaque no interior do Amazonas. Vamos ver. Vou lá para o presidente Figueiredo, para a terra das cachoeiras, porque olha gente, a falta d'água tem revoltado os moradores por lá. Por esse motivo, os vereadores do município fizeram uma audiência pública para tentar buscar soluções e ter de volta esse abastecimento no município. O bairro Galo da Serra tem uma das situações mais críticas de falta de água em presidente Figueiredo. Rosana mostra a roupa suja que está acumulando por falta de abastecimento. Com isso, eu tive que tomar uma atitude de comprar uma caixa d'água, instalar minha caixa d'água, e ela ainda não é o suficiente ainda para armazenar minha água, que seja para o dia todo, ainda mais para quem tem criança. Já a Solange teve que comprar uma espécie de camburão para armazenar água, principalmente quando chove. Aí você tem que acordar muito cedo para poder você lavar a roupa com a água que vem da rua. Caso contrário, tem que realmente colocar a mangueira aqui no barril para poder encher e lavar o restante da roupa lá, fazer comida, essas coisas todas. Vereadores do município fizeram uma audiência pública para buscar soluções. Somos cercados por lençóis freáticos. Nós temos uma riqueza de água, nosso recurso hídrico é imensurável. Só que, infelizmente, nós temos dificuldade em fazer captação. Segundo o diretor do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos, o órgão não disponibiliza de muita verba para manutenção. Ele diz ainda que 74% da população está inadimplente. Hoje nós temos um sistema de distribuição de água no limite. Nós precisamos, com urgência, fazer investimento no município. E nós dependemos de recurso para isso. Sem água não dá, né, minha gente? Vou para Capiranga agora porque o município comemora a grande safra do Cará. Quem não gosta de um Cará? Eu adoro, hein? O Cará é rico em nutrientes, faz maior sucesso nas academias, né? E olha, tem fomentado a economia lá do município. Vamos ver. O município de Capiranga está situado na Calha dos Rios Negros e Solimões, a 133 quilômetros de Manaus, e comemora, desde maio, a grande safra de Carás. Até o final do ano, os produtores esperam colher 12,6 mil toneladas de Carás brancos e Carás roxos. Uma estimativa entre 35% a 40%, superior ao período do ano de 2018. Esse ano a gente está querendo fazer a superação, né? Superar porque os produtores estão sabendo que o Cará está com um preço bom. Então a gente está aumentando a produção de Cará no município de Capiranga. Seu Werber e seu Raimundo falaram das dificuldades que eles sofrem com o plantio do Cará. Mas todas essas dificuldades têm uma boa colheita. Porque é no limpo, o sol é de mais quente, a gente não aguenta muito tempo no sol. Aí tem que ir para a sombra, né? Dar um descansado também, tomar uma água. Uma merendadazinha, nove horas. Aí quando dá dez e meia, tem que fazer um almoço. Rapaz, o fábrico que eu tive maior foi 870 sacas de Cará. Arranquei, né? Do produto já para vender para o atravessador. No inverno aqui aí não entra moto aí dentro, aí fica difícil, né? Para puxar assim aí, se arrumasse aqui o ramal, né? Ficava muito bom aí para a gente andar mais de 2 mil sacas de Cará daqui de dentro. Essa base aí, isso não sai mais de Cará aí daí de dentro. A colheita do Cará começou em maio deste ano. E estima-se que aproximadamente 50% de todo o Cará é comercializado em Manaus. O secretário de produção rural do município disse que a prefeitura está fazendo investimentos para aprimorar o escoamento da produção do tubérculo. Nós estamos dando total apoio para os nossos produtores. Tanto no apoio do escoamento, tanto no apoio como no financiamento, que nós temos um parceiro muito grande que é o IDAM. Então isso daí, esses fatores aí, junto, eles fazem com que o produtor tenha condições de produzir mais. Para celebrar a boa safra, é realizado na cidade o Festival do Cará. Na arena, os Carás Branco e Roxo fazem um belíssimo espetáculo, onde mostra para o mundo que o município de Capiranga é o maior produtor de Cará do Brasil. Oh, coisa boa, né? Como disse o agricultor aí, um carazinho no lanche das nove da manhã com um cafezinho. Vai bem, não vai? Agora eu vou mudar de assunto para você saber aí, antes de sair de casa, será que vai chover? Será que vai fazer sol nessa terça-feira? Vamos ver na previsão do tempo. Em Manaus, a previsão é de chuva, mínima 24, máxima 34 graus. Lá em Novo Aripuanã, preparo o guarda-chuva também, minha gente, mínima 23, máxima 32 graus. Em Santa Isabel do Rio Negro, eita, mais chuva, mínima 21, máxima 31 graus. E em Tapauá, olha, tempo nublado, mínima 24 e máxima 35 graus. Eu vou também para outros municípios do interior do Amazonas, onde estão os nossos correspondentes, para falar da previsão do tempo. Eu começo na Terra das Cachoeiras com Jackson Salvaterra. Muito bom dia, Jackson! Olá, muito bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanhou 6 Horas Notícias. Olha, ontem fez muito calor aqui na cidade. Eu falo agora da parte mais alta aqui de Presidente Figueiredo. Lá no fundo, onde vocês podem observar, são 600 casas, onde serão distribuídas aí as famílias de baixa renda, até o final do ano, né? Mas vamos às previsões do tempo de hoje. Hoje o tempo está nublado, parcialmente nublado, com possibilidades de chuva em algumas partes da região. Segundo o CIPAM, a mínima pode chegar a 22 graus e a máxima a 34. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Jackson Salvaterra, de Presidente Figueiredo. Eu vou para a Tefé. Marcelo Macedo, traz para mim a previsão do tempo aí em Tefé, na tela dos 6 Horas. Muito bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Aqui para a Tefé, segundo dados do CIPAM, Tefé está parcialmente nublado, anublado com pancada de chuva. Mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Mariana, eu volto com você. Muito obrigada. Agora eu vou para Parintins, a terra dos bombais, para saber com o Rony Belchior qual é a previsão lá em Parintins. Vamos ver. Olá, Mariana. Olá a todos. Bom dia. Bom dia a você que acompanha o 6 Horas Notícias desta terça-feira. Olha, Mariana, eu estou aqui na Praça Cristo Redentor, mas aqui em Parintins ela é mais conhecida como Praça Digital. No entanto, não funciona a sua digitalidade há muitos anos, tá bom? Mas isso é uma história que a gente vai contar nas nossas próximas participações. Nesta terça-feira aqui em Parintins, a promessa é de calor. Essa instabilidade que nós estamos vivendo aqui na nossa região, sobretudo essa região aqui do Baixo Amazonas. Nós vamos ter como máxima 33 graus, a mínima 24 graus. E o tempo aqui em Parintins vai estar nublado, ou parcialmente nublado, com possibilidade, Deus te ouça, de chuva em determinadas áreas aqui do município. Que, aliás, chuva está escassa por aqui, tá bom? Fica nublado, fica quente, abafado, mas não chove. Tá certo, Mariana? Boa terça-feira pra você. Obrigada, meu querido. Todo mundo quer chuva lá em Parintins, cidade quente, né? Aqui em Manaus também é quente. Você viu aí que os nossos repórteres falam da previsão do tempo, apresentam aí o município pra você conhecer um pouquinho aí do nosso Amazonas. Agora eu vou lá pra Manacapuru com o Marcelo Bezerra pra saber se vai fazer sol ou chuva por lá. Marcelo? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que estão acompanhando aí de casa o 6 Horas Notícias. Muito bem, vamos falar de temperatura aqui para a terra da Juta e a Malva. Manacapuru não é só a terra de gente boa e nem a terra da Ciranda, não. Pois é, o céu amanheceu parcialmente nublado, anublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A mínima é de 24 e a máxima é de 34 graus. Muita chuva tá vindo aí, viu, Mariana? Vai chover bastante aqui na cidade da Ciranda. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada. Prepara o guarda-chuva aí na Princesinha do Solimões. Olha, você que tem problema aí pra sintonizar a sua TV, pra pegar o sinal, tem algum vizinho, algum amigo que reclama, ó, não tô conseguindo sintonizar, tá complicada aí a situação? Pois olha, a TV em Tempo está investindo pra melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, você aí que conhece alguém que tá com algum problema pra sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente vai mostrar agora. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Gente, é pra toda a família. Viu só como é super fácil sintonizar? Ajuda aí teu vizinho, sua tia, sua mãe. Traz toda a família pra ficar ligadinho na tela da TV em Tempo aqui no SBT Amazonas. Eu vou fechar esse bloco com as fotos dos meus telespectadores. Pessoal que toma café comigo aí, já desde as primeiras horas da manhã, nessa terça-feira. Põe comigo aí, produção. Quem é que tá comigo hoje? Ah, é muita gente. A gente vai passando porque não dá pra falar o nome e o bairro agora não. A gente recebeu uma enxurrada de fotos e desde já eu agradeço a audiência, tanto na capital quanto no interior do estado. Agora são 6 horas e 42 minutos. Daqui a pouco a gente volta com uma super entrevista pra você. Não sai daí que eu volto já. A gente volta com uma super entrevista pra você.